Eu quero ver os lindos! Eu quero ver o que eu quero ver... Que isso é uma lindos pra fazer! Eu quero ver! Tome além de ver! Eu quero ver! Eu quero já, eu quero já Eu quero já, eu quero já Eu quero já Com a presença de Zé Rio Vem, 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 vem Vamos, vamos, vamos Arboliza o gol! Eu este anço! Foi fora do sertão Pra dançar pelo Seu João Pra dançar pelo maior mil Ver os heróis Atirar de prazer Da dançada no terreiro Se das porco Eu este anço! Foi fora do sertão Tra dançar pelo Seu João Pra dançar pelo mais mil Ver os heróis Atirar de prazer Da dançada no terreiro Tirar cola do seu suporte Da avenida, da jornal, da amor e da fé Sempre a mesa e as moreninhas Quando ficam alegria, quando for no outro dia Eu quero ver! Dizem, dizem! Olha a roda! Olha a roda! Vamos assim, vamos lá! Vamos lá, 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 vamos lá Vem, vem, vem mais, vem mais, tá certo, vem mais vai R paragraphs O que é o que é a mó? Vem! Salva no teveiro, tira todo o fio A menina da vez que há janel, bambuco e café Nós ouviramos a canção, agora é dia seguinte Com alegria, pão do fogo Bora pra mim, aplausos! Para o meu sonho, não! Vai! Ela ri bem forte! Olha pro céu, meu amor Eu não vejo meu salivo Olha pra aquele balão que chegou E lá no céu vai ser vivo Olha pro céu, meu amor Eu não vejo salivo Olha pra aquele balão que chegou E lá no céu Vem vem vem! Como a noite igual a esta Como a noite igual a esta Implausos! Vem 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 Olha no céu, meu amor, meu amor está lindo Olha para aquele balão que ficou Hoje é uma noite igual a essa Que não me desce o seu coração O céu estava lá sem festa Porque era noite, Cristo é João A gente vai lá no salão A gente vai lá no salão E você vem do seu olhar E sentiu meu coração E você vem do seu olhar E sentiu meu coração